Jeová Na kukensa shikwe mbusha mati ilu wenye wanga Walinge ni kereke yeofu, dambe ni kuranda nyinga pimi Walinge ni kereke yeofu, dambe ni kuranda nyinga pimi Walinge ni kereke yeofu, dambe ni kuranda nyinga pimi Walinge ni kereke yeofu, dambe ni kuranda nyinga pimi Walinge ni kereke yeofu, dambe ni kuranda nyinga pimi Walinge ni kereke yeofu, dambe ni kuranda nyinga pimi Walinge ni kereke yeofu, dambe ni kuranda nyinga pimi Walinge ni kereke yeofu, dambe ni kuranda nyinga pimi E então eu vou fazer o meu papai Eu vou fazer o meu papai Eu vou fazer o meu papai A CIDADE NO BRASIL 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 MÜZİ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL